Olá a todos, sejam bem-vindos a Rogue, Prince of Persia, o novo jogo de Evil Empire, que vocês tão bem conhecem por jogos como Dead Cells, e é basicamente este Prince of Persia transformado nas mecânicas do Dead Cells que temos aqui, este novo versão Rogue. Rogue vem de Roguelike, obviamente, que é o formato que esta produtora se especializou com Dead Cells. Temos aqui então a primeira amostra, a começar aqui de início, com este aspecto de Cell Shading, muito típico, e obviamente que o jogo tem esta visão de plataformas 2D como Dead Cells e obviamente como Lost Crown, uma mais recente versão de Prince of Persia. Nós estivemos aqui a ver outro dia o Ricardo a jogar e ficámos muito curiosos por saber como é que ele se comporta e obviamente que isto é a parte do tutorial. Temos aqui este novo príncipe, se tu sobes, ok, ele parece um verdadeiro Homem-Aranha. Muito ágil. Ok. Temos ataque com o patapé e ataque com o seu Dagger. O que é que ele faz? Como é que é? Ah, já percebi. Na parede tem aqueles simbolozinhos de pegadas, quer dizer que podemos andar pelas paredes. Ok. Salto. Salto. Ok. Bem, que agilidade. E faz para cima também. Muito bem. Uma mecânica muito fixe, a agilidade do Prince. So much smoke, it's too late. Ok. Isto é o ataque do Zunes, é? À Pérsia. Então, ainda temos aqui um ataque à distância que gasta aquela energia. Ele recupera? Não. Provavelmente só quando atacarmos. Ah, exato. Ou seja, o arco, eu gastei. Mas o arco é o ataque especial que utiliza a energia acumulada dos ataques de melee. Ah, ok. Hold. Um ataque fundo. Ok. Bem, a jogabilidade é qualquer coisa de muito bom. Use tool. Pois. Ataques à distância, como é óbvio. Pick up. Ouro. Para que é que servirá o ouro? Estou mesmo a ficar puzzles de plataformas em que temos que usar todas as manobras dele. Volto do Retreat. Ah, ok. Isto é uma manobra clássica do Prince of Persia. Ok. Agora estamos em perigo, é saltar por cima dos inimigos. Salvamos alguém. Só nós é que podemos salvar a Pestia. You're the chosen one, não é? É o típico. Muito bem. Bem, jogabilidade disto e malta. Como se sabe, sendo um roguelike, se morrermos, já fomos, não é? Resta saber depois. Já agora, não sei se disse isto é Early Access, portanto, ainda não é a versão completa do jogo. Se vocês quiserem já começar a adquirir. Ok. Um pontapé bem acente. O que faz com que arremessemos os inimigos. E Fenyman's Glide, one another becomes stunned. Ok. Bimba. Parece-me bem. Mais uma mecânica fixe para experimentar. Muito bem. Salvar mais uma pessoa. Portanto, é um jogo que apesar de ter a licença do Ubisoft, é um jogo de Evil Empire. Há aqui uma... O Ubisoft está a apoiar na comunicação. Aliás, foi o Ubisoft que mandou a chave para experimentarmos. Mas parece-me que, obviamente, não era necessário o Ubisoft terá-se ter um Early Access. Mas está tudo a ser gerido da parte pelo estúdio. E, portanto, é o estúdio que está a desenvolver este escudo. Ok. Muito mais. Ok. O pontapé não tira muita energia aos inimigos. Ok. Esta agilidade do Prince é brutal. Destrói-se da Tchila. Ah, ok. Bem visto. Pronto, estamos aqui que jogar com estas mecânicas. Precisamos deste tipo para destruir o escudo. Ok. Parece-me bem. O que é isto? Interact. Isto é o mapa. Provavelmente deve ser Fast Travel. Exato. Ok. Como é que é o mapa disto? Isto dá para abrir o mapa. Isto é Double Trackers. que tem DPS associados. Temos habilidades para desbloquear. E, malta, vocês sabem que eu não sou fã de aceder a jogos Early Access. Mas este é daqueles jogos que têm uma boa premissa. Tem um estúdio por trás que já nos deu um Dead Cells que é espetacular. Um dos grandes roguelikes dentro do Diving Attack. Um dos grandes... Como é que é? Diving Attack. Não percebi, mas... Diving Attack destrói os shields. Não sei se eu não consigo fazer. Ah, agora sim. Mais um. Podemos fazer, se quiserem Fast Travel. Isto está muito semelhante ao Dead Cells. Estava-vos eu a dizer que o estúdio já... Fez um Dead Cells com muita qualidade. E, portanto, tem que... Só seja quem gosta. Eu não gosto. Lá está. Eu vou ter aqui o jogo preparado. Estou-vos a trazer só uma primeira amostra. Vou ter o jogo preparado para quando o jogo... Ser lançado na versão final. Não sabemos quando. Nem sempre falho. Ok. Um Healing. Já estou aqui em sarilhos. Está para... Ah, temos que manter. Vamos enchendo. Ok. Vamos mantendo aqui. E, portanto, se quiserem começar a jogar... Eles têm um Roadmap que eu já vi... Na página de Steam deles. Agora é perceber quando é que sai a versão final do jogo. Que é para... Jogarmos a aventura toda de seguida. E, portanto, é isto. Vamos... Eu sei que vamos... Apanhando armas... Mais poderosas... Mais poderosas... Convém usar as técnicas que aprendemos. É claro que eu tenho... Uma memória... De peixe. E... Não utilizo nunca nada. Ok. Vamos desbloqueando aqui. Para já parece-me estar linear neste tutorial. Mas depois o jogo vai abrir. Certamente. Podem ver o jogo está muito simples em termos de... Pequenas diálogos... Oi. Uma criatura diferente. Reinducted. Nova zona. Aquele é o progresso... Todo. Provavelmente terá bosses. Ok. Vamos inderejar toda nesta fonte. Banda sonora. Com um mix de música persa clássica. Com algumas batidas. Agora é que está a começar. Só começámos basicamente o progresso. E agora é que é. Agora é que é a série. Vamos jogar aqui mais uns minutinhos. Já deu aqui para dar uma amostra de que é que se trata. Ah... Pois. Ok. No tutorial não tínhamos tantos inimigos assim. Ah... Ah... Ok. O que interessa é aqui a arca do tesouro. Loot. Então. Small bags. E aqui temos uma comparação direta. Double dragons. Tínhamos outra double dragons. Faz a mesma arma. E sobe 4 níveis basicamente. 90 DPS para 7 e 21. No brains. Obviamente. Que trocamos de arma. Mas ficam ali contas para resolver malta. Pois. Eu não sei se com isto tudo estar a matar inimigos se é vantajoso ou não. Porque não temos nenhuma barra de experiência pelos vistos a aumentar. E o que interessa é obviamente progredir no jogo. O que é isto? Ah... Ok. Isto. Não sei o que é que mexe, mas... Também ainda não se sabe para o que é que serve o dinheiro. Perdi alguma coisa ali? Não. O que é isto? Sacrifice 250 health points. Por que não? A gente sacrifica. O que é que ganhamos? Ok. Sacrifice muito melhor que o gol. Valeu a pena. Pronto. É o sacrifício recompensa típico. Agora podemos nos curar. E valeu a pena. Apesar de ser uma arma secundária. Primeirinho. Apesar de ser uma arma secundária. Agora acertei com o ataque. Que eu... muito interessante usar o ponto TP para atordoar algo. Para tirar o escudo aos inimigos. Não estou por brincadeira. Não estou por brincadeiras. Eles atacam. Olá. Mais um. Ah. Pois. 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 Vai começar. Vai começar. A cena das armadilhas. E eu não tenho como me curar. Vai ser... Pois. Vai ser macegada. Como é que eu faço isto? E tu? O que é que tu queres? O que é que acontece quando a gente morre? Vamos descobrir, não é? Bem. Um amulador ali em baixo. Ah. O dinheiro serve para melhorar. Obviamente que eu quero. Mais. Siga. Já não tenho mais dinheiro. Vamos melhorando níveis da nossa arma. Muito, muito interessante. Gosto disto. Gosto de upgrades. Agora. Vou é morrer. E aqui podemos ir. Podemos ir logo para aqui. Vamos que é outra vez para as armadilhas. E eu estou morto. Porque. Não. Não é armadilhas. Não tenho poções. Como é que eu recupero as poções? Estou a jogar basicamente a medo. Ok. Eu não meto com ninguém. Ou então não. Isto deixa sempre para alguém. Vivo. Temos estas galdeiradas. E a tu. Mesmo a souro. O que é que vai acontecer? Voltamos ao início desta zona. Death. Impossible for the ball. Protect sim. Ok. Ok. Temos uma bola por tendo. É uma espécie de um batalhão, não é? Está a explicar a mecânica do roguelike. Portanto. Bora. Prince. Vejo muito bom. Back to o Asis. I'm unhurt. Looks like my ball is working properly. O que é que isso quer dizer? Que. Voltamos aqui ao início. Provavelmente é o hub. Tal como o Dead Cells, tínhamos um hub onde tínhamos personagens, onde melhorávamos. Provavelmente as armas não vão ficar connosco. Portanto, vamos ter começado de novo. Mas há alguns perks que haveremos de, entretanto, aprender. Que eu não sei se está aqui marcado ou não. Aqui não temos mapa sequer. Não temos ainda acesso ao menu. Há uns perks que há de ficar. Ok. Vamos para a mesma vila. Basicamente. Já tínhamos desbloqueado. Mas pronto. Eu não vou me alongar mais. Mas já perceberam que isto é um roguelike. Morrem. Voltam ao início. O objetivo é que a personagem também fique mais poderosa. It's so quiet. Here seems like everyone's gone. E então. Provavelmente estes. Porque eu não apanhei nenhum perk. Como podem ver, voltamos à arma. Nível 1. Nível 1. Isto são coisas que vocês vão apanhando depois. Há tantas. Há de começar na base por equipar. Se for como o Dead Cells. Equiparem logo de início uma arma específica. Há um perk. Não, nunca vi esse tipo de medalha antes. Há está. Vem aqui quem ainda não é mesmo. Há estão os medalhos. Há estão os perks que temos de equipar. Há para falar que temos aqui em Trigger Variac Facts. Pronto. Lá está. Isto. Isto. São. Se não estou em erro. O elemento persistente do jogo. Ok? Se nós vamos apanhar estes medalhões que caem do boss. Depois provavelmente vamos poder equipar de início. Isto eu especular. Obviamente. Lembrando como é que era o Dead Cells. Os bons roguelikes nunca nos obrigam a começar do zero tudo de novo. Podemos começar o progresso tudo de novo. Mas a personagem está mais forte. O que faz com que inicialmente seja mais fácil ultrapassar situações que já tínhamos passado. Obviamente o mapa faz reset. E pronto. Eu não vos vou estar a passar isto outra vez. Espero que vocês tenham gostado deste Rogue. O Prince of Persia está muito interessante. Mas lembrem-se que é um Early Access. O jogo ainda está incompleto. Apesar de estar bastante sólido já. Pelo gameplay. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Se gostam desta parceria entre a Evil Empire e a Ubisoft. Por trazer então o Prince of Persia por uma perspectiva diferente. Um roguelike. Daí o nome Rogue. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Não se esqueçam que o like é muito importante para ajudar este vídeo. E vemos no próximo Showcase. Obrigado por assistirem mais uma vez. E vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço.